Eu sou o Fernando de Oliveira, o responsável técnico pelo DAT2000. Hoje vou apresentar a receita campeã da enquete da semana, pão de aipim. Vamos aos ingredientes. Farinha de trigo, 1000 gramas. Açúcar refinado, 125 gramas. Margarina, 50 gramas. Banha, 50 gramas. Fermento biológico seco, 25 gramas. Aipim cozido e amassado, 400 gramas. Sal, 10 gramas. Ovos, 100 gramas. Aproximadamente 2 unidades. Água, 350 ml. Reforçador para pão, 10 gramas. Agora vou acrescentar todos os ingredientes secos na batedeira. Vou colocar a farinha de trigo. O sal. O reforçador para pão. O açúcar refinado. E o fermento. E deixar bater em primeira velocidade por 1 minuto. Agora vou acrescentar o restante dos ingredientes. Vou colocar a banha. A margarina. A margarina. Os ovos. E o aipim. Vou ligar a batedeira em primeira velocidade. Acrescentar a água aos poucos. Deixar a massa bater por 2 minutos em primeira velocidade. E agora vou passar para a segunda e deixar bater até obter o ponto de vela. Cheguei no ponto desejado da massa. Agora vou levar ela para a mesa. Agora vou cortar a massa em pedaços de 100 gramas. E deixar descansar na mesa por 10 minutos. Após o descanso de 10 minutos da massa. Vou bolear. E arrumar uma assadeira untada com óleo. Passei um pouco de óleo na luva para ajudar na hora de bolear. E na mesa também. Pois a massa é um pouco mole. Agora vou pincelar ovos batidos sobre os pães. E polvilhar gergelim preto por cima. Agora vou levar os pães para crescer em armário fechado por aproximadamente 60 minutos. Agora vou levar para assar com as seguintes temperaturas. Forno tipo turbo a 140 graus. Forno tipo lastro a 180 graus. Por um tempo aproximado de 20 minutos. Bom, a receita campeã da semana está finalizada. Esperam que tenham gostado. Sempre que precisar, conte com o DAT2000. Um abraço e até a próxima.